Aqueles ali em cima, tem a luz, eu acho que tem uma boss fight por aqui Procurar essa boss fight Terminar todo mundo aqui, cinza Por não me engano é aqui Isso aí, temos uma boss fight, a minha cinza vai falecer Vamos ver se eu tanco ela sozinha aqui, dá pra invocar de novo, beleza Com dois bosses que eu não enxerguei até agora quem é Ah, lembrei quem é vocês Tô com minha alta arma aqui, nossa já faleceu Conseguimos a daga fluida de nox, vamos ver do que essa daga fluida de nox é capaz Olha, ela é uma espada curva É uma das armas daquele carinha, vamos ver aqui os status dela Ela tem força E, destreza D no level 1, tem afinidade Ela tem uma habilidade única, forma fluida Transforma temporariamente a arma em sua forma líquida Gira a arma com um chicote pra realizar um corte em arco amplo Ó, tem um alcance bem interessante aqui Ok Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?